Salve quebrada! E aí meu camarada? E aí minha camarada? Como é que tá a vergonha na cara hoje aí? Tem gente que tá tomando, tem gente que não tá tomando. Quantas pessoas na sua vida você já não viu? Sabe o limite aqui ó? Sabe o nível da parada? Não tem mano. Ultrapassa? Sobe? Então, tem que tomar um chá de vergonha na cara e tem mais ou menos a ver com o vídeo de hoje. Porque o vídeo de hoje nós vamos ver os MCs que ultrapassaram o limite meu mano. O que é ultrapassar o limite? Você vai tá vendo aqui agora então cola com nós. Vamos de vídeo e ajuda nós naquela meta lá de bater um milhão. Não esquece de dar o like antes de começar o vídeo. Porque aí também fortalece pra gente trazer material pra vocês. Satisfação? Vamos lá no bom, você rima mal. Vamos entender que você tem casa no fundamental. Tá pequena morte com uma coisa, meu. Hoje eu expresso também a noite é pro teu funeral. Vai! É juro e meu funeral. É por isso que eu faço meu amizal. Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado. Me peço também a noite, eu tô amizando. Então no meu enterro, onde vai ter um chão lotado. Vai ter um chão lotado, lotadão. Que vai ter um cante deitado, amassado e o prado em cima do caixão. Que vai ter um chão lotado, lotadão e o prado em cima do caixão. E você vai ter um chão lotado, lotadão e o prado em cima do caixão. Não testa o meu ser, irmão. Pela boca, gordão. Porque essa aqui você mandou no Ed é de caderno. Se você subir de cima do meu caixão, raizinha, porra, pitinho pro inferno. Não! Vai ter amassado, tô imprimidoso. Não, 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 não. Fala nada bolado aqui que eu penso. Da na real do tarif pro mundo. Não é maitrado, garoto Enzo. Enzo, fala a coisa, mas cê tá ligado que você é uma parceira e você força. Você fala como fosse, como fosse, batalhando comigo e você termina como força. E você se aperta, e tudo te acerta. E você se desreda, você se aperta. E você se alerta, você tem a coleta é lista. Eu nunca quis saber de passar tempo, porque eu tô dando bolacha irracista. E macaco dessa porra num vai ser mastigamento. Chama o Barreto de volta, realmente sonho em mim se desmarçado Eu tô num alongue, cala a boca fraca Quando me chamaram de macaco eu gostei pra eles da força do Kiki Koba Vai ter medo, você come Vai ter medo, seu maluco, meu nome é Lebron James Seu nome é Lebron James Você é forte quando você tá com a folhinha Você é forte pra caralho, o Kiki Kongu Foda que a sua fraqueza trouxe é uma loirinha Que loirinha, eu faço a vida Não vou ter sabe que pra mim cê é cuzão Cê pode ter a fraqueza que cê quiser Kiki Kongu, entenda, a 09 não são Não, não, já fui fome inteiro antes A loirinha era a minha fraqueza Hoje eu não sou um cara que tô casado Então minha pretinha era a minha fortaleza Minha fraqueza, eu te paro, eu tô aqui na casa Esse cara atrás, você já sabe o Kiki Kongu Tá ligado, eu tô aqui agora Só tento imitando o flow Então eu te mato na rima, falou previsível Cê sabe que eu falo aqui na disciplina Parceiro, previsão do tempo Pega uma da chuva, que hoje tá chovendo rima E, ai, 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 oh Para mim, vida parceiro É o cubículo e a rima eu te entrego Só que você errou o verso Cê tá ligado, meu mano, que eu sou mais esperto Tá chovendo rima Você se fudeu que aqui é coberto Já é Cê tá ligado, o Kiki te ultrapassa Queria ver você fazer chover rima Na época que era na praça É o futebol que aqui é coberto Minha mente aberta Fala no noção O rapazeiro, tua mente é fechada E água entra por infiltração Tá entendendo? Fala parceiro Olha que fita na sagacidade Infiltração no estilo Ultração do cadáver Eu não acho igual você É muita pouca chuva Sério, meu truto é sem ladainha Essa sua pouca chuva de rima Eu guardo na minha garrafinha E... Se vocês quiserem eu dou pra vocês também Percebeu? Do cara que faz rima Eu miro e é bang bang O rapazeiro, cê sabe Nessa garrafinha termina sozinho Que eu não desalinho Tô no teu caminho Aqui não der fio Transforma tua água Em garrafa de fio E aí, vai entender o teu palco O rapazeiro, na improvisada Que adianta sua rima Está na garrafa Se a garrafa é furada Só que eu sou o gante Quando eu tô rimando Eu nunca trago alma Tomando uma garrafa de vinho Enquanto escuto Vinho das almas Você sabe muito bem Até porque, meu mano Rimando eu sou perito Essa é a nossa diferença Você é engraçado E o gante é o lírico UUUUUUUUUU Eu tô perto de casa Trago no instrumental Olha meu porteiro Que eu sou leão Eu sou da Zona Neste Sou demais Seu que tal Por isso mesmo Eu vim aqui fazendo a rima Nunca que eu vou querer rimar com o busque, pro QWM quer rimar igual o Big, e o busque quer rimar igual o Kroke. Passe um pouco atrás pra cá, isso mas o busque é só que manda uma piada ligada aí, veste é degaço, é bom, consegui de um trem, vovendo, representando o Nordeste. Muito daora o seu trit, você joga, quem tá virar meu carpete? Ahn, você gaguejou, ou foi bom mano? Você não entendeu que agora eu tô sozinho? Fala bem pro eu me servo ao Jaco, essa foi a última vena que tentou entrar aqui no meu caminho. Ahn! Naquele chamado, Jesus é Covinho, ele é falador. Sou falador o Zotto e ele queria rimar igual o Kroke e você e o seu sonho é rimar igual o Salvador. Até que agora que eu já percebi, tá ligado, que esse é o esquema Virou pra falar disso, mas hoje em dia as meninas não é quebrada que é rima, igual a raveira Assim ó, assim ó E você até falou de Major RD O único Major que você conhece na sessão Só se for o Major do seu pai, que é capitão lá da corporação O capitão lá da corporação O último que eu fiz esses papos, cê sabe que morreu e foi outro cuzão As meninas que é rimar igual a Ravena Olha que pinta, eu vou explicar que as meninas que é rimar igual a Ravena E a própria Ravena que é para de rimar Ela nunca é para de rimar Olha porque a ideia aqui é muito louca Só que as meninas que te motivam é te batalhar Apenas merda que fica saindo da sua boca Apenas merda que eu vou rimar sem matragem Falou que eu sou feio? Tá ligado por isso ovo adiante? Claro que eu sou feio, não é bonito Um pitbull com raiva contente cheio de stank Varazima, aí, ele só responde aqui é feio Só respondeu que eu chamei de feio Isso é engraçado que eu fiz Varazima Ele se apegou no xingamento de feio Acho que cê tem problema de autoestima Mas tá ligado parceiro, a questão de feio já te expliquei que é na rima Pra mim feio não define, mas sinceramente é porque você deixa feio todo o clima Na moral, esse cara acha que é bom? Ele se incomoda Realmente cê quer falar que eu sou feio? Você é famoso, continua espancando a moda Ei, bagulho é doido, ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro, não é coiote Pra bochecha é estilo putog Só rima decorada, ele decora essa rima em casa Tá ligado que nóis faz a rima, nóis chega no verso e a rima é em praça Ele falou de espancar a moda, sinceramente você deu uma goela Espanca a moda, vergonha pra mídia, mas é orgulho pra favela Ei, é orgulho pra favela Bota a mão na consciência O bagulho é muito louco, tá ligado? Eu tenho a diferença Cuenta comigo, já que você falou que tá fora da sua casa Juntar mais três no seu ponte, pode convidar os amigos O mano falou que eu não subo o morro Mano pode crer que eu vou te matar Olha o Dudu falando que eu não subo o morro Eu já tô no morro, tu que tem que subir pra me encontrar Porra! Vem devagar que o bagulho é mundo, o Nando da Revolta É por isso que tu vai perder pra mim Tu é bom de argumento e é fraco de bato de volta Mas aí, é por isso que nesse argumento eu vou te espancar esse otário Subiu o morro pra se encontrar Tá parecendo o Playboy quando o paciente tá publicitário Ah, eu desci o morro pra encontrar Mas eu fiz tudo pelo esse microfone Eu desci o morro e eu tenho moral hoje pra subir lá Por isso a favela inteira conhece meu nome O Dudu tá querendo... Ah, ah... Vem, vem cá pra te explicar Ei, ei, três, dois, um O Dudu tá querendo, me chama de Playboy Calma aí, meu mano, que minha rila é minha mais bela Eu não sou o Kralke, eu vim do mesmo lugar que você E hoje tu apanha pro negão lá da favela Porra! Ah, 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 ah Ele tá falando muita coisa, mas tu falou pouco Mano, você rimou bem, mas foi muito truque Ganhou do Mandacaru e eu vim vingar Então melhor você descer do palco e chamar o Jaya Luke Confesso que eu fiquei impressionada com a sua improvisada Ficaria mais se não fosse decorada Tudo isso que você decorou e me trouxe agora Mas tudo bem que o Versus tem demora Miga, olha no meu olho, filha Não se encolhe não Isso aqui é só uma batalha de improvisação Você não precisa ficar olhando pra baixo Pensando nas improvisadas que você vai mandar Agora no próximo round Então, eu só vim pra provar que você aqui não passa de fraude E nem saiu das fraldas Te empurro da escada Sou tipo o Nazareth, tá ligado como é que é? Tem mais, tem menos Tanto faz, se quiser mandar dois a zero O problema é seu Só sei que com o que eu falei aqui até agora Ela falou que eu brincava de boneca É sem segredo Eu não tinha tempo pra brincar de boneca Porque eu tava na rua jogando futebol Arrancando o tampão do dedo Fago de capacho Com ela é só esporte Contra a minha minha rua de cima versus rua de baixo Fazer o que? Fazer o que? Você não tem essência Muito menos competência No Versus nem se compara Você falou que eu não encaixo no beat Cuidado que eu vou encaixar minha mão na tua cara Até porque olha só no verso que eu dou show Já falei Você simplesmente só tem flow Mas fazer o que? Olha só, reca é compromisso Você só tem flow e a menininha bonita Mas não passa disso Isso aí galera Se você gostou do vídeo de hoje Muita rima da hora É o seguinte Você pode colar com nós aqui Todo dia Porque tem vídeo todo dia Todo dia tem vídeo aqui A firma não para Tem pessoas que ficam aqui até o final do vídeo Só para... Mano, aquela filosofia Aquela parada que vem de dentro Assim ó De dentro do peito Todo vídeo tem um ensinamento para nós E o ensinamento de hoje Nada mais é do que o seguinte É o que já dizia minha avó A mente vazia É uma oficina de rima Você pode, entendeu? Fazer suas rimas aí E não ficar com a mente vazia Para você não perder tempo na sua vida Porque é isso que você tem que fazer Alguma coisa Então satisfação total Quem estava falando é TH Obrigado Até o próximo vídeo É nóis